Música Seja bem-vindo ao Espaço do Advogado do Superior Tribunal de Justiça. O ambiente oferece os serviços mais utilizados pelos profissionais do direito que atuam no STJ. Aqui o usuário tem acesso a informações processuais, suporte técnico no uso dos sistemas eletrônicos da corte, apoio especializado a serviços judiciais e protocolo de petições e documentos. E não é só isso. Para proporcionar segurança e conforto, o Espaço do Advogado do STJ conta com maleiros individualizados, salas para reuniões e palestras com Smart TV, estações de trabalho com internet, rede Wi-Fi, totem de carregadores para dispositivos móveis, além de impressora e máquina de bebidas quentes disponibilizadas por parceiros. Comodidades cuidadosamente pensadas para otimizar a experiência do nosso cliente e impulsionar a troca de informações entre os profissionais do direito. A equipe do STJ, do Espaço do Advogado, consegue prestar um atendimento judicial de excelência. Eu, como advogada e representante do cidadão aqui no tribunal, eu fico muito satisfeita com esse acolhimento. É difícil você ver num tribunal no Brasil um espaço disponibilizado com essa estrutura desse tamanho para os advogados. Aqui eu tomo acesso a tudo que eu preciso como profissional. O tribunal sai ganhando, o advogado sai ganhando, o jurisdicionado sai ganhando, enfim, o Estado alcança a sua finalidade. O Espaço do Advogado do STJ está localizado no térreo do edifício dos plenários e nossos consultores estão esperando por você. Para um atendimento individualizado por videochamada, acesse o serviço do Balcão Virtual. É o Tribunal da Cidadania, inovando para garantir sempre o seu melhor acesso à justiça.